O jovem Bruno José de Almeida Santos morreu no dia do seu aniversário. Ele completava 22 anos e sofreu um gravíssimo acidente de trânsito na rodovia BR-267 em Maracajú. Segundo informações, o acidente aconteceu depois que Bruno atingiu um porco do mato que atravessava a rodovia. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13 de abril. Com o impacto, Bruno perdeu o controle da direção de um veículo Gol. O carro saiu da pista, capotou e parou no meio de uma plantação às margens da rodovia. Segundo informações, Bruno foi ejetado do veículo durante o capotamento. Socorristas foram acionados, mas quando a equipe médica chegou ao local, Bruno não apresentava mais os sinais vitais. Segundo informações da polícia, o Gol Cinza, com placas da cidade de Pontaporã, estava carregado com maços de cigarros. Socorristas foram acionados, mas quando a equipe médica chegou ao local, Bruno não trouxe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri